Oi, crianças! Vamos para a nossa aula de português. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês antes. Pela nossa sequência da apostila, hoje, nossa atividade seria lá na página 56, onde nós temos um conto. Mas, como nós já vimos bastante contos, nós vamos adaptar algumas páginas da apostila. E podemos, então, ir lá para a página 60. Esta página aqui. Por quê? Porque a prof vai fazer uma atividade com vocês sobre as consoantes. Vocês lembram quais são as consoantes? Vamos registrar aqui? Vamos lá, então. Vocês vão falando e eu vou escrevendo, mas todo mundo tem que falar. Não vale ficar quietinho esperando a prof colocar, certo? Vamos lá, então. Então, B, muito bem, C, D, F, G, H. Muito bem, depois, J, K, L, M. Depois, N, T, Q, R. R, depois vem qual? S, T, V, daí vem a letra W. Muito bem, X, Y e Z. Muito bem, essas são as consoantes. As letrinhas que nós não colocamos aqui, A, E, I, O, U, são as vogais. E o jogo que eu quero fazer com vocês hoje É um jogo de bingo das consoantes. Para isso, vocês vão precisar aqui da página 61 Estas duas tabelinhas aqui, estão vendo? E para preencher essas tabelinhas, Estão vendo aqui que elas estão vazias? Vocês vão precisar do material de apoio Lá da folha 5, que são aqui as consoantes. Percebam que nós temos consoantes azuis e amarelas Igual aqui no quadro da apostila de vocês. Aqui nós temos também o quadro azul e o quadro amarelo. Vocês vão escolher, gente, as letrinhas que vocês quiserem E vão preencher a tabelinha azul e depois a tabelinha amarela, tá bom? Usem as respectivas cores. Letrinhas azuis... Opa, está de ponta a cabeça. Letrinhas azuis na cartelinha azul E letrinhas amarelas na cartelinha amarela. Depois que vocês estiverem preenchido, Nós vamos começar o nosso bingo. Para a nossa atividade de hoje também, Vocês podem usar feijão ou pipoquinha, Se vocês estiverem em casa. Vou dar um tempinho para vocês se prepararem. Prontos? Já deixaram tudo certinho? Então, aqui nesse copinho tem todas as letrinhas consoantes que eu já fiz. Como é que vai funcionar o nosso jogo de bingo? Deixa eu explicar. Eu vou sorteando uma das letrinhas e vou mostrando aqui para vocês. Vence a criança que preencher toda a tabelinha primeiro. Então, não precisa aí vocês colocarem na sequência. Coloquem as consoantes bem aleatórias. E vão utilizando lá a tabelinha. Vocês podem utilizar uma e o familiar pode utilizar outra. Posso começar a brincadeira? Estão preparados? Vamos lá então. Como a prof está gravando a aula, Eu vou falar todas as letrinhas, tá bom? Então, se vocês preencherem a prof continuar falando, Não tem problema. Só espere a continuação do vídeo que a prof tem mais uma atividadezinha depois desse jogo. Tá bom? Vamos lá então. A primeira letrinha é esta daqui. Letrinha P. Vão marcando aí. Depois, nós temos a consoante D. Olha só qual que vem agora. A consoante V. C. Qual que vem agora? F. Olha só. Que letrinha que é esta? N. Olha que eu tirei. X. R. Olha só essa. Y. Resuma, olha lá. Letrinha K. Letrinha M. Olha essa. Letrinha B. E agora, a consoante J. E agora, a consoante J. Consoante T. E agora, a consoante S. E agora, a consoante T. E, consoante L, tá acabando aqui, consoante G e a última, quem que falta ganhar? Será que já ganharam? Olha só que coincidência, consoante Z, consoante Z. Agora sim, tá certo. Quem que ganhou primeiro aí? Mandem uma foto, mandem um áudio me contando, que eu tô curiosa pra saber qual foi a letrinha última que eu falei aqui que vocês ganharam, tá bom, crianças? Legal essa brincadeira, né? Super legal mesmo, eu adoro brincadeiras assim. Depois que nós terminamos essa brincadeira do bingo e vocês já me contaram quem é que ganhou, quando ganhou, nós teremos mais algumas atividades adaptadas. Ali da página 62 e da página 63, nós não precisamos realizar, porque a gente tem essas aqui, ó, amarrando as pontas, que é a parte final já de português, que nós vamos realizar todas elas. Desde a página 64 até a página 67. São quatro pagenzinhas de atividade sobre tudo que nós já conversamos e já trabalhamos aqui na apostila de português, tá bom? A número 1 é sobre as vogais, crianças. Vocês vão precisar completar as palavrinhas com as vogais aqui, ó, desse quadrinho aqui. Vou mostrar de longe porque o meu já tem a resposta, tá bom? Essa daqui tem as vogais destacadas e aqui vocês vão preencher com as vogais que faltam. Ali na número 2 é a mesma coisa, tem uma frasezinha ali, tem uma frasezinha escrita, estão vendo? E vocês vão ter que completar também com as vogais que estão faltando e depois identificar o que está escrito. Na número 3 também vai falar sobre as vogais e vocês vão ter que identificar qual é, são perguntinhas bem legais, são tipo uma adivinha e vocês vão ter que saber qual que é e daí nesses quadradinhos aqui vocês colocam as vogais que são, tá bom? Para finalizar, lá no número 4 vocês vão ter que preencher o alfabeto com as letras que faltam. Então, da nossa sequência do A, B, C, D, E, F, G até chegar na letrinha Z, ele vai estar aqui e vocês vão ter que preencher com as letrinhas que faltam, tá bom? Então, super fácil essa, né? Vocês conhecem o alfabeto do A ao Z. Depois disso a gente vai ter a número 5, que vocês vão ter que preencher alguns dados sobre o nome de vocês, sobre vocês. Então, o primeiro nome de vocês, o meu nome tem quantas letras? Vocês vão registrando lá. Então, todas as informações sobre os nomes de vocês, vocês vão ter que colocar ali. Aqui o número 6 é sobre essas frutinhas, que vocês vão ter que escrever também o nome delas, tá bom? E para finalizar, aqui tem o mapa mental sobre tudo que nós aprendemos neste capítulo, neste bimestre. E daí tem a autoavaliação de vocês, que vocês vão ter que utilizar aquelas carinhas, aqueles rostinhos feliz ou triste. Vai depender da sinceridade de vocês e de como vocês aprenderam tudo sobre isso. Tá bom, crianças? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Nós encerramos aqui o segundo bimestre com a disciplina de português. Beijo para vocês e até a próxima!